Se você é profissional autônomo e trabalha com prestação de serviço, nunca foi tão fácil calcular sua mão de obra de forma lucrativa. Nessa planilha que desenvolvi no Excel e uso no meu dia a dia, você vai poder definir sua meta salarial, fazer levantamento dos seus custos de operação, calcular gastos como transporte e definir uma margem de lucro para sua empresa. Tenha você agora sua planilha clicando aí no link da Bill.